O Esporte Clube Democrata empatou com Santo André de São Paulo jogando no Mamudão. O próximo desafio do time valadarense na Série D do Campeonato Brasileiro será no fim de semana no Rio de Janeiro. Antes da bola rolar no campo do estádio José Mamud Abas, faixas davam o tom de conscientização para a torcida não invadir e nem jogar objetos no gramado. Atitudes que são passíveis de punição. Os torcedores presentes corresponderam do jeito certo, cantando alto e apoiando. Alegria do povo e bola em jogo na primeira participação do Democrata no Brasileirão Série D em 2023. A Pantera foi para cima do Santo André de São Paulo e os jogadores ficaram pedindo pênalti neste lance. Os paulistas então responderam com este chute a gol de fora da área. Aos 11 minutos, João Paulo foi advertido com cartão amarelo depois de uma entrada dura no atacante democratense Vitinho. Em seguida, a tentativa de Xande pelo lado esquerdo. Porém, o assistente flagrou o impedimento dentro da área. A ponta esquerda do Democrata era mais impetuosa na partida. Em cobrança de falta pelo lado, o arqueiro Beliato deu rebote para dentro da área. O meio campista Matheus quase abre o placar numa cabeçada por cima. O gol era questão de tempo. Ou melhor, questão para o estreante João Vitor resolver. Aos 19 minutos, o atacante recebeu de Marcelinho pela direita e bateu no canto para balançar as cortinas brancas. 1 a 0 para o Democrata. Poucos minutos depois, em cobrança de escanteio, quase que GB amplia o placar. Em seguida, Matheus tentou mais uma vez de cabeça e parou novamente por cima do travessão. Aos 42, foi a vez dos paulistas pedirem pênalti. Mas o árbitro goiano nada marcou. No lance seguinte, o juiz, aí sim, viu penalidade de Léo em Will, na jogada que teve início do lado esquerdo, com o cruzamento de Denilton e chute de João Vaz. Rafael Chorão bateu e a trave salvou a Pantera. Depois, um bate e rebate tremendo, até que a bola foi espanada para a linha de fundo. Um, dois, três escanteios, mas todos sem perigo. O fim da etapa inicial foi com essa pressão ensaiada pelo Santo André. Nas arquibancadas, mesmo com o sufoco dos minutos finais, os torcedores da Pantera permaneciam confiantes. Correr muito, lutar, fechar mais um pouquinho o meio de campo para poder sair no contra-ataque e ampliar o placar. Nós vemos uma equipe hoje muito esforçada. E pelo fato de ser uma série D, você vê jogadores muito competentes, a gente vê ali individualmente que o time está saindo muito bem e coletivamente também. Então é sempre manter a pegada, manter os posicionamentos do jeito que está sendo e vamos para cima. Veio a segunda etapa e junto trouxe mudança no Santo André, que precisava reagir. Logo no início, o braço do meio campista do democrata Matheus acertou o adversário e ele foi amarelado. O segundo tempo começou morno e a Pantera gastava os minutos tocando a bola. Aos oito, falta para o democrata e amarelo para Guilherme. A cobrança foi sem perigo. Aos 14 minutos, um pacotão com três alterações no democrata e o Santo André também voltou a mexer. O efeito surtiu aos 21 minutos, quando o Gabriel Vieira, que havia acabado de entrar, roubou a bola e tocou para Mateuzinho, que bateu com perigo. Aos 26 minutos, foi a hora da reação do Santo André. Em bola que pingou dentro da área numa jogada lateral, o camisa 7 foi mais esperto que a defesa e guardou depois do bate-rebate. Após o gol de empate, a cera mudou de lado. Neste lance duvidoso, o juiz preferiu não marcar o pênalti. A torcida... Nesta outra jogada, por muito pouco, Davi não marcou. Ele parou na defesa. Depois disso, a partida ficou lenta, com várias substituições, faltas e com poucas chances de gol. Um jogo consistente ali, pude marcar. Na minha posição, sempre tem que estar marcando. Não estamos felizes com o resultado, mas é só o início. E a torcida pode esperar isso aí, muita entrega e bastante gols. É uma estreia, né? A gente está há 40 dias sem jogo oficial. Mudou muito o nosso time, mas eu creio que a gente, principalmente no primeiro tempo, tomou todas as ações do jogo. Poderíamos ter feito mais gols. Mas, cabeça erguida, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim mesmo, é forte. Uma das melhores equipes da nossa chave, que é o Santo André. É igual falei, é trabalhar esses dias aí para chegar lá diante do Resende e procurar aí fazer o resultado positivo para trazer esses três pontos aqui para casa. Depois de 16 anos longe de disputar o Campeonato Brasileiro, já que a última vez havia sido em 2007, na Série C, o Democrata terminou o jogo empatado por 1 a 1. Este é o primeiro dos 14 compromissos que a Pantera terá no Campeonato Brasileiro Série D em 2023. O próximo desafio vai ser fora de casa, contra o Resende, no Rio de Janeiro. O jogo diante do Resende vai crescer bastante e nós vamos jogar fora de casa para buscar resultado também. Temos um elenco competitivo, um grupo muito bom e a gente tem como melhorar a equipe aí para ter esse segundo jogo numa situação de buscar resultado fora de casa.